Olá, hoje a gente entrevista o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Hidel, governador pelo PSDB, e a gente vai falar sobre alguns temas macro como economia, agronegócio, que é uma área que é muito forte no Estado, acabou se fiscal, reforma tributária, mas também política. Olá, governador, tudo bom? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, como vai? Olá, Júlia, tudo bem? Imagina, o prazer é meu estar aqui com vocês. Então, eu queria começar a conversa da gente abordando justamente sobre política. O senhor é chefe de um Estado que é um Estado conservador, é um Estado que deu uma vitória para Bolsonaro nas eleições passadas, e o senhor, inclusive, teve apoio dele. Eu queria ver como é que o senhor observa esse xadrez político hoje, pensando na polarização que a gente teve nas eleições passadas e na volta de Bolsonaro ao Brasil. De que forma que o senhor avalia Bolsonaro como um player político hoje? Júlia, sem dúvida que o ex-presidente Bolsonaro tem uma dimensão política importante. Presidiu o Brasil, conseguiu, em várias situações, transferir votos e prestígio eleitoral para uma série de candidatos. Claro que, no final do governo, houveram uma série de desencontros aí, que gerou a saída dele, né? Ele viajou, ficou um período fora do país, e agora ele retornando, existe, dentro do governo do Congresso Nacional, uma oposição ao atual governo, ao governo Lula. Brasil, mas aqui a gente está muito focado e direcionado para fazer valer as políticas públicas que eu discuti na campanha, nosso plano de governo, tanto na saúde, na educação, na segurança pública, no ambiente de desenvolvimento do Estado. O Estado tem alcançado excelentes indicadores, e nós temos que focar nos resultados para a população. Então, nesse sentido, a gente está muito direcionado para buscar esses resultados. Eu acredito também que a gente tende, e eu espero, em ver um pouco a diminuição dessa polarização que houve no Brasil, ainda existe, muito grande, mas a minha expectativa é que isso possa diminuir um pouco ao longo do tempo, né? Que a gente tenha realmente um debate mais profícuo em cima de objetivos, de política pública, de que rumo que o Brasil deve tomar. Se a gente pensar na polarização, a gente tem o PSDB, que é o partido que o senhor integra, que foi um partido que sofreu sucessivos baques, tanto nas eleições municipais, quanto na própria eleição nacional. O PSDB hoje, como é que o senhor enxerga? Ele é um partido que é capaz de fazer frente ao PT? Acho que o PSDB é um partido que não se coloca fazendo ou oposição a qualquer custo, ou embarcado no governo a qualquer custo. É um partido que tem excelentes quadros, tem senso crítico, teve e tem uma participação qualificada na história política do Brasil como um todo. É claro que os baques e as discussões eleitorais, até em função da polarização que nós vivemos, elas se fizeram presente, mas isso não tirou do partido o seu posicionamento, sempre crítico, sempre qualificado, sempre buscando uma ponderação em relação a temas que, quando polarizados, ou é 8 ou é 80, muitas vezes as coisas não são assim. Você tem que entender muito bem o contexto, o cenário, para poder dar um direcionamento, tomar uma decisão. E eu acho que o PSDB continua com essa essência. O grupo que está à frente do partido e nosso presidente Eduardo Leite, é governador do Rio Grande do Sul, tem essa qualidade, consegue compreender a complexidade das questões que são colocadas e tomar posicionamento muito claro em relação a essas situações. Então, não é uma oposição gratuita, não é só contra o governo, nada disso. Eu acho que é uma posição firme em relação aos princípios que o PSDB tem, que adota em busca de um Brasil cada vez melhor e dos estados que ele governa cada vez melhor. O senhor enxerga que há espaço no PSDB para diálogo com uma frente formada por Jair Bolsonaro? Eu acho que o PSDB está atualmente com espaço em relação à discussão de política pública. Tem processos dentro de uma visão polarizada de ambos os lados, vamos chamar assim, que não é muito o perfil do partido. O partido tem independência, o partido tem propostas claras com o Brasil. O partido reformista sempre trabalhou em buscar reformas estruturantes para o país e sempre continuou nessa linha, não mudou a sua linha, apesar da sua dimensão ser muito menor hoje, do ponto de vista de representação no Congresso, de política, mas manteve a sua qualidade e sua postura muito firme em relação aos direcionamentos que tem para com o país. Então, acredito, essa é uma posição pessoal minha, que o PSDB sempre vai ter uma postura independente e de propostas claras em relação às políticas públicas. As coligações ou a aproximação política vai ser com quem tiver alinhamento de propósito em relação às suas políticas. Perfeito. Você falou agora há pouco de Eduardo Leite, a partir dele elegeu três nomes, que são nomes que a gente pode pensar até de um, não sei se me corrija se eu estiver errada, de um novo PSDB, uma nova cara do PSDB. É o senhor, o próprio Eduardo Leite, e a Raquel Lira, que é de Pernambuco. Eu queria saber como é que está no partido o diálogo desse grupo, que são grupos que trazem uma espécie de renovação, as próprias inserções recentes do partido iam um pouco nessa linha, com nomes tradicionais do partido, por exemplo, Aécio Neves e outros. Como é que está o diálogo entre essa ala mais tradicional e essa nova ala que está assumindo uma dianteira? Muito bem, Júlia. Até porque o que une o PSDB e o que garante essa unidade são os propósitos. Então, se nós olharmos a história das grandes lideranças que o PSDB tem, teve, tem e continuam aí, nomes como você lembrou do Aécio, o Tasso Gereissati, cada um da sua maneira, do seu modo, contribuíram. Zé Aníbal, Pimenta, enfim, eu poderia falar uma série de nomes. O nosso ex-presidente, até recentemente, presidente do PSDB, Bruno Araújo, todos, sem dúvida nenhuma, têm uma mesma linha de política pública e de propósito. Claro que há discussões internas, questões para lá ou para cá, mas tem uma percepção em relação ao que deve ser encaminhado dentro do Brasil, que dá coesão ao partido. Então, acima de nomes, de ser mais antigo ou mais novo dentro do partido, como protagonista político, existe uma coerência e uma coesão em torno dos propósitos do partido. Eu acho que é isso que fortalece o PSDB enquanto partido, enquanto um grupo de pessoas que tem uma mesma visão em relação ao país. E ainda dentro dessa questão dos nomes, fora do PSDB, a gente tem alguns outros nomes que estão tentando também esse trabalho de consolidação nacional. Eu queria citar aqui tanto o Tarcísio, em São Paulo, quanto o Zema, em Minas Gerais. Como é que o senhor vê a presença desses atores no cenário político? E aí também, novamente, eu vou voltar um pouco para o PSDB. O PSDB mantém diálogo com esses atores? Existem brechas para que se encaminhe junto no futuro? Como é que está essa interlocução? Eu, particularmente, vejo tanto o governador Tarcísio quanto o governador Zema, dois excelentes quadros. Pessoas que estão focadas em buscar resultados para seus respectivos estados. O Tarcísio, sendo eleito agora, teve uma participação importante no Ministério de Infraestrutura, que é fundamental para o Brasil. O governador Zema também, conduzindo Minas Gerais. Independente do partido, são partidos distintos, com linhas distintas, mas os dois têm objetivos muito claros, e um método muito claro em relação ao desenvolvimento dos seus estados. Eu os considero lideranças, grandes quadros. Numa política, como eu falo, que eu vejo cada vez mais uma diminuição desses extremos muito fortes na política, e são duas lideranças que, certamente, mantêm o diálogo conosco, aberto, sendo discutido. O Tarcísio começando uma gestão, assim como eu, o Zema numa segunda gestão, em Minas Gerais, mas, sem dúvida, são lideranças novas, políticas, que têm uma grande contribuição para dar para os seus estados e para o Brasil. E a gestão Lula, como governador, como é que o senhor avalia até o momento? E aí eu volto novamente, lembrando que o senhor foi um governador que teve essa peculiaridade de ser de um estado, foi eleito num estado, que teve dois palanques, que, em tese, estavam fazendo campanha para Bolsonaro, e no segundo turno teve aproximação de forças do PT da sua candidatura. Como é que está o seu diálogo com o governo e como que o senhor avalia a gestão Lula até o momento? Eu sempre coloquei que quando você assume a responsabilidade de administrar um estado, você vai sentar à mesa institucionalmente com os responsáveis por todas as áreas, com o presidente Lula e seus ministros e a gestão como um todo, não é diferente. A agenda do Mato Grosso do Sul, ela tem uma relação direta com a agenda de alguns atores e pastas do governo federal, seja na saúde, na educação, na segurança pública, no desenvolvimento do estado. Então, isso é feito de maneira muito natural e muito direta. Na questão política, aí tem uma diferença de percepção em relação a como conduzir algumas áreas. A gente discutia a segurança jurídica, você falou de um estado tradicional, um estado que está no agro muito consolidado. Essa é uma diferença, por exemplo, de pensamento. O Brasil, no meu ponto de vista, é uma diferença de agenda. ao permitir ou ao passar uma mensagem em relação à invasão de terras, você lembrou do MST, eu acho que isso seja propositivo no momento que o Brasil vive, depois de 30 anos de desenvolvimento de um setor tão importante para a nossa economia. E isso gera instabilidade política. Então, são conflitos de visões em relação a como proceder em algumas áreas que são divergentes. Mas isso é natural. E por isso que existem partidos e pensamentos ideológicos distintos. A questão fiscal é outra coisa também que há divergências. Tem o arcabouço que foi mandado para o Congresso agora. Nós, particularmente, temos uma visão muito estreita em relação ao equilíbrio fiscal, dando prioridade absoluta a isso. mas também, e aí é convergente, uma necessidade de se trabalhar no social. Penso que a gente tem que estar o tempo todo muito atento a como fazer um desenvolvimento com justiça social, incluindo as pessoas num país tão desigual como o Brasil. Então, eu não gosto muito dos rótulos que são aplicados a partidos e grupos, até porque eu acredito muito nas políticas públicas e nas necessidades, que são prementes à sociedade. E muitas vezes, um grupo ou de esquerda ou de direita se apropia de algumas bandeiras, mas que elas, mais do que serem de direita ou de esquerda ou de partido A ou B, elas são necessidade da população, da sociedade. Programas sociais são importantes num país tão desigual. Criar inclusão no processo de desenvolvimento é importantíssimo. Então, a questão ambiental ela é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Muitas vezes, essa polarização se apresenta de uma maneira muito aguerrida, mas são situações muito complexas e do mundo contemporâneo que a gente tem que pensar com a devida profundidade e fazer política pública com a devida complexidade que o tema exige. E não só uma fala superficial porque eu sou de direita ou de esquerda. Então, são situações que a gente senta e debate com o governo federal e há muitas convergências como há algumas e muitas divergências também em relação a alguns temas. O senhor falou agora há pouco sobre a questão do MST. Esse é um tema que tem ido e vindo nesse início de gestão. Como é que está a situação no Mato Grosso do Sul? E aí, eu queria saber também se o senhor é da tese e concorda com aqueles que são da tese de que o governo teria que ter uma posição mais enérgica em relação ao MST. Eu acredito que esse momento, esse movimento que em alguns estados existem de invasão, eles devem ser coibidos. Isso traz muita insegurança para o ambiente institucional e para o desenvolvimento de uma maneira geral. Se na década de 70, 80, esse movimento era incentivado, era mais aguerrido, mais forte, era um outro momento da história brasileira e do desenvolvimento do campo brasileiro. A gente está numa fase que a agricultura familiar como um todo, ela deve ter um tratamento, um apoio, uma ajuda no sentido de aumentar a produtividade, infraestrutura, condição de vida, cidadania, educação, nos diversos assentamentos que foram constituídos ao longo do tempo. e se há por parte do governo federal uma política de reforma agrária, que ela seja feita dentro do conceito do critério por eles acreditarem no modelo que seja legal. Comprem a área, façam o projeto, invistam o recurso necessário. Agora, quando há uma discussão, mensagens dúbias em relação a uma invasão, a um processo que agride a justiça, a segurança, a percepção e o sentimento de segurança do investimento, aí você começa a ter problemas e questionamentos em relação a como conduzir esse processo. Falando ainda sobre essa questão do campo, pensando no agro, o agro é uma área muito sensível ao PT, o PT durante a campanha ele tentou essa aproximação de diversas formas, inclusive com Simone Tebet, que é do seu estado. Como é que o senhor vê a interlocução do governo hoje com o agro enquanto governador? Acha que os caminhos estão mais abertos? Acha que ainda existe algum gargalo ou alguns gargalos? Queria uma avaliação sua. Eu acho que tem alguns pontos que devem ser observados. Você mencionou a ministra Simone, a ministra Simone é uma pessoa extremamente qualificada. Conhece o Estado, conhece o Brasil, conhece o agro e vai, sem dúvida nenhuma, realizar e dar uma grande contribuição no governo federal. Nós temos um ministro da Agricultura, Carlos Favaro, que além de uma liderança do agro, um amigo pessoal e que tem um grande trabalho realizado pelo agro Mato Grosso e agora eu não tenho dúvida do agro brasileiro. E buscando mercados, exportação, fortalecer as cadeias produtivas, buscando um plano safra que atenda aos anseios dos produtores. Então, veja, o governo tem pessoas e linhas de trabalho que são positivas. Agora, aí vem a dubiedade, quando sinaliza de uma outra maneira e são alas, a gente não pode generalizar o governo. Quando existem ações específicas que estimulam alguma situação, que geram inquietude, insegurança por parte de setores do agro, é porque realmente a gente tem que fazer uma análise de como que isso vai impactar nos investimentos, na segurança jurídica. E é isso que muitas vezes gera divergência. Então, a relação tem que ser colocada de maneira muito clara o tempo todo para que a gente construa esse ambiente de desenvolvimento. vários anos do governo Lula anterior a esse terceiro mandato, eles foram colocados como política pública de desenvolvimento e financiamentos para setores específicos do agro, que foram muito positivos para o desenvolvimento do setor. Financiamentos, programa de financiamento para armazenagem, para máquinas, para implementos, ali alavancou numa condição competitiva várias áreas do agro. mas ao mesmo tempo a insegurança colocada como essa mensagem em relação a eventual invasão ou organismos que não têm esse compromisso com o desenvolvimento geram insegurança. Então, nós vamos ter que encontrar esse equilíbrio, o governo vai ter que encontrar esse equilíbrio dentro da sua estrutura de trabalho. O senhor citou Tebet, citou Fávaro, que ministros hoje o senhor enxerga como mais abertos ao diálogo ainda novamente dentro dessa área, dentro do Estado que o senhor governa também. Com quais atores o senhor consegue uma melhor interlocução? Eu converso muito bem com praticamente todos os ministros, a gente não tem nenhum problema. A ministra Sônia Guajajara esteve aqui no Estado, tivemos um excelente diálogo, eu converso bem com ela, acho que ela tem uma liderança importante, buscando resultado, e hoje vamos celebrar o dia dos povos originários, ela tem essa missão e ela tem razão ao buscar uma reparação, uma situação que aqui no nosso Estado nós temos essa situação e eu busco isso também. Nós temos 80 mil indígenas aqui que nós temos que estender a mão, estar junto, criar as condições para que eles se desenvolvam dentro da perspectiva deles, da ótica deles, a gente não pode ter uma política excludente em relação a uma série de comunidades. Agora, de novo, como que nós vamos fazer isso? De que maneira que isso está sendo propostas? E essas divergências, elas não nos tornam adversários ou inimigos, elas nos fazem sentar à mesa e discutir a busca de soluções, porque muitas vezes a percepção é a mesma em relação ao problema. Como eu digo, a gente tem que sair um pouco da retórica ideológica de lá ou de cá e buscar solução para problemas que são comuns. Eu acho que essa é a nossa característica. Então, eu não tenho nenhum problema de diálogo com nenhum ministro, já estive com vários, Flávio Dino nos atendeu muito bem, Padilha, discutindo, já estive duas vezes com o presidente Lula desde o começo do ano. Temos projetos importantíssimos com o ministro Renan do governo federal em infraestrutura aqui no Estado, são rodovias federais, estação de ferrovias, a rota bioceânica, são ações que investimentos do Estado e da União vão favorecer o Brasil, o povo sumato-grossense, o Brasil, o desenvolvimento. Então, muitas vezes, divergências que são pontuais não podem nos colocar como adversários na busca de um Brasil melhor. Essas divergências, elas têm que ser tratadas de uma maneira muito tranquila no diálogo em torno da mesa. Perfeito. Em relação ao Arca Bolsa, a gente teve agora pouco a entrega do texto, que era um texto muito esperado. O senhor chegou já a ler o texto, qual a sua visão sobre essa proposta do governo de fazer essa remodelagem no teto de gastos? Eu não vi ainda, não li ainda o texto, foi entregue ontem, a gente estava em agenda o dia inteiro, eu pedi para a equipe trazente dar uma analisada, fazer uma discussão, eu tenho uma reunião no final da tarde sobre isso agora, entender melhor o que está posto no Arca Bolsa. Agora, é aquela história, você, certamente, no texto, passa uma mensagem. Qual é a mensagem? Eu vi o que está na imprensa sendo divulgado, mas qual é a mensagem que o governo está passando? É mais expansionista? É de flexibilidade no orçamento? Ou ela é mais estreita em relação ao esforço que vai fazer para diminuir déficit ou para atender as políticas públicas necessárias? Eu não quero falar sem ter lido ou conhecer o texto, com detalhe, mas certamente as leituras em relação ao que foi passado para o Congresso, elas vão se formando. Eu quero olhar para formar a minha opinião. É importante, acho que o ministro Haddad se empenhou em buscar um instrumento que passe essa mensagem. É muito importante que o Brasil tenha essa responsabilidade com o seu orçamento. É claro que as demandas e as exigências elas são sempre muito grandes num país como o nosso, mas nós temos que, devido até a alta carga tributária que nós temos no país como um todo, nós temos que ter muito cuidado ao propor como gastar o orçamento público de uma maneira geral. Eu acho que ali dentro vai ter essa mensagem muito clara. Perfeito. Em relação ainda sobre o arcabouço, mas aí já pensando num pós-arcabouço, a gente tem agora o desafio do governo que é estimular o crédito e os investimentos, porque ele trata um pouco disso, desse desafio de fazer, de gerar receitas. E aí dentro disso, eu queria levantar dois pontos que têm uma certa correlação, que é o PAC, a promessa do governo em anunciar um novo PAC, ainda não foi fechado um nome, e as parcerias público-privadas. Como é que está o estado do Mato Grosso do Sul hoje? Que obras de infraestrutura ou que ações que precisam ter atenção e que podem se reverter justamente em receita, em fontes de receita? E como é que o senhor vê essa questão dessa aposta? Porque eu acho que a gente pode chamar até de uma aposta do governo em parcerias público-privadas. Eu acho fundamental que qualquer ente público possa estabelecer essa relação com o privado atraindo capital para áreas do desenvolvimento que sejam fundamentais para a sociedade. Você vê que essa é uma discussão que no próprio governo houve uma divergência, há sempre uma discussão. O que concessionar ou não? O que ficar público ou não? são discussões colocadas que para mim já é muito claro. O Estado do Mato Grosso do Sul ele avança muito baseado nas relações público-privadas seja em rodovia, seja em projetos de infraestrutura, em energia, atraindo capital privado para fazer investimentos no Estado. Eu entendo como uma grande oportunidade, possibilidade de acelerar esse processo do desenvolvimento e principalmente áreas prioritárias para a sociedade, para a população terem acesso a serviços melhores num tempo num prazo de tempo mais curto. Dessa maneira que eu enxergo as parcerias público-privadas feitas com total governança, transparência, abertura, leilões totalmente abertos ao mercado e principalmente com bons projetos. Eu acho que essa é a grande questão para ter bons parceiros privados é você começar por um excelente projeto. Nós temos levado isso adiante aqui no Estado. O governo federal nesse início de arrumação eu entendo que chegou ao entendimento de que é necessário, de que vá buscar também o privado para poder ativar algumas áreas de investimento que são importantes. Particularmente eu acho que é fundamental nós fortalecermos essa relação com o privado. E aí a gente consegue citar alguma obra alguma ação que estaria no radar do Estado nesse primeiro momento que o senhor destacaria? Imagino que não sei posso estar errada a infraestrutura na área de estrada e rodagem ou não? O que seria a prioridade do Estado? Júlia a gente tem algumas a gente tem infraestrutura na área de rodovias nós fizemos um segundo leilão e as obras já começaram em 409 quilômetros de rodovias aqui dentro do Estado nós temos na área de conectividade as obras também começaram agora num leilão de levar 7 mil quilômetros de fibra ótica aos 79 municípios do Estado isso muda muita competitividade de todos os serviços e empresas que estão nesses municípios do Mato Grosso do Sul e muda também a qualidade dos serviços públicos porque essa conectividade ela vai estar nas escolas na delegacia nas unidades de saúde com uma mudança muito grande na qualidade de serviço eu cito a geração de energia elétrica fotovoltaica nós temos um projeto uma PPP que foi a leilão assinei o contrato esses dias onde uma empresa privada irá construir um parque de geração fotovoltaico e a energia consumida pelo Estado de Mato Grosso do Sul pelo governo do Estado ela vai ser proveniente dessa geração a um capécie de mais de 280 milhões de reais e uma economia ao Estado de mais de 30% 32% no custo de energia e gerando de uma fonte totalmente limpa então a gente tem algumas iniciativas que vão na área de infraestrutura e também de serviços a área ambiental uma área que a gente se preocupa e tem algumas iniciativas em parques estaduais que também vão ser concessionados para a iniciativa privada para poder ao explorar agregar serviços também a nossa sociedade a nossa população ao turista suma tribunocense então tem uma série de ações em parcerias público-privadas estamos olhando agora na área de saúde algumas alternativas em relação a operação de unidades de atendimento enfim estamos com um leque bem aberto de atração de capital privado em relação aos parques qual parques nacionais o senhor citou o que está no radar estaduais 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 é parque estadual nós temos duas iniciativas aqui nós temos aqui na capital campo grande um parque central na cidade é um parque estadual junto com uma reserva ambiental tem alguns equipamentos importantes que é um bioparque pantanal é como se fosse um aquário agregado de uma série de outras atrações tem equipamentos como museu como espaços de eventos tem um centro de recuperação de animais silvestres em funcionamento então todo esse conglomerado que é totalmente público hoje a serviço da população ele está em processo de estudo de elaboração para ir para uma concessão em breve esse é um dos projetos nós temos em bonito também algumas situações de atrativos vinculados ao estado que também podem ser concessionados e hoje é operado pelo estado de Mato Grosso do Sul e nesse sentido a gente vai atraindo para diferentes áreas do estado o capital privado eu lhe perguntei isso porque eu lembrei que na gestão Jair Bolsonaro tiveram algumas tentativas de cessão de parques nacionais justamente para iniciativa privada em parcerias e no início da gestão Lula o governo brecou parte delas e aí assim eu queria lhe questionar se isso já foi tratado com a União ou se não passa pela União é uma decisão estadual porque querendo ou não existe uma certa resistência de alas do PT a essas sessões é não os que são os parques estaduais não passa pela União e aqui no estado nós temos a decisão de levar adiante esses projetos estão sendo levados adiante e como eu falei é o que manda é o que determina uma boa parceria é um bom projeto às vezes é melhor você investir tempo é um projeto de qualidade bem estruturado estressado como a gente fala no sentido do seu resultado para que vá para uma boa parceria a decisão é da União em relação aos parques federais e você na parques nacionais aí você tem uma série de discussões internas no governo que a gente respeita nós temos uma outra linha então o que diz respeito aos parques nacionais nós estamos levando adiante aí onde há um bom projeto levando adiante esse processo de concessão perfeito ainda dentro dessas concessões e parcerias público-privadas tem um ponto que o governo também reviu recentemente que é o marco do saneamento a gente teve alterações no marco essa semana o PSDB até se pronunciou disse que ia entrar ingressar no Supremo para tentar barrar essas alterações como é que o senhor vê essa proposta do governo federal de promover mudanças no marco do saneamento que impactos o senhor enxerga para os estados existe existe um caminho que foi traçado e a ser seguido e existe a realidade eu acho que o marco do saneamento ele foi importantíssimo para o Brasil o Mato Grosso do Sul ele foi muito pouco impactado por essa mudança porque nós já havíamos feito a concessão eu fui secretário da outra gestão e nós empreendemos a concessão da empresa pública de saneamento para o privado então nós vamos talvez seja o primeiro estado do Brasil a universalizar saneamento básico em mais cinco anos nós estaremos com o saneamento universalizado nos 68 municípios dos 79 que nós temos a concessão da nossa empresa pública que é a Sanesul é um projeto de 3.7 bilhões que foi desenhado ao longo de 5 anos levado a leilão e já está no seu segundo ano de funcionamento e mais cinco anos nós temos a universalização então é um projeto extremamente exitoso com o volume de recursos do privado sendo aplicado em saneamento e a empresa continua sob a administração pública do estado mas com o investimento e com a concessão da administração tendo sido realizado eu acho que o marco ele atrasa o marco não a revisão do marco o decreto colocado pelo governo federal atrasa esse processo e em consonância com algumas empresas alguns estados que não conseguiram levar isso adiante aí é é um entendimento por parte do governo federal que deu a rever eu particularmente concordo que seja um retrocesso ao longo da melhoria do investimento em saneamento a gente está no século 21 num Brasil pujante numa série de áreas e temos um nível de cobertura de saneamento ainda muito aquém do desejado da expectativa e isso para o Brasil é uma vergonha em termos de índice de indicador social isso impacta na saúde impacta na qualidade de vida das pessoas entendo que a gente deveria ter mecanismos de acelerar essa área que é tão crítica aqui no estado nós conseguimos avançar bastante então para o Mato Grosso do Sul muito pouca interferência quase nenhuma existe nesse decreto agora eu acho que atrasa o processo que está em curso no Brasil em relação ao saneamento antes de terminar eu queria mais uma avaliação sobre um ponto que também é um assunto que está forte no governo que é a reforma tributária como é que o senhor vê o impacto desses dois textos hoje em discussão para o estado no caso para os estados e particularmente para o estado que o senhor administra e aí considerando todas as peculiaridades do Mato Grosso do Sul que é um estado fortemente exportador que pontos o senhor acha que precisa que o governo precisa ter atenção para que essa essa reforma ela passe e que ela passe como é que a gente pode dizer da maneira menos traumática possível Júlia eu praticamente acho que o governo acerta em empreender uma discussão sobre reforma tributária e colocar como prioridade na discussão muitas pessoas ah não o governo foi de oposição a isso ou aquilo eu sou contra não eu sou a favor da reforma tributária eu acho que a gente tem que ter o avanço nessa selva que é o Brasil do ponto de vista tributário não é possível qualquer empreendimento nacional ou mesmo no estado conviver com mudanças tão rápidas e profundas em legislações tributárias então entendo que o governo acerte em provocar como prioridade a reforma tributária e pegou os dois textos que estão mais avançados a PEC 110 a 45 e buscando um consenso em torno desses dois textos para que a gente tenha a melhor reforma possível é claro que há uma série de pontos que traz preocupação a setores econômicos a estados a como é feita essa transição e nós temos que construir isso nós temos que buscar o consenso em torno desses pontos que são muito discutíveis e falo por um estado que tem uma política fiscal extremamente agressiva em relação a incentivos tributários e fiscais porque nós atraímos muitas indústrias e empresas se utilizando desses incentivos que é uma prática não só nós se nós olharmos e foi publicado recentemente o volume de recursos que cada estado dispensa para atrair empresas ele é mais de 200 bilhões no Brasil como um todo e o risco é você ter uma região como a nossa com perda de competitividade para atrair esses negócios então são pontos que terão que estar previstos na reforma como fundo de compensação fundo de indução regional tem que ser constitucional esse fundo é uma discussão não faz em lei complementar regulamenta depois acho que a lei Candira ela já mostrou o risco de você deixar não constitucional então tem uma série de questões que a gente tem que colocar na reforma em discussão para que haja uma minimização de riscos para alguns estados específicos todos os estados vão ganhar? não senão você não fecha a equação é claro que você tem que ter os mecanismos para garantir e compensar eventuais prejuízos e pelo que eu tenho visto esses mecanismos estão sendo colocados no texto agora temos que participar diretamente nossa bancada está mobilizada nós estamos mobilizados acompanhando para e passo discutindo os textos para que a gente tenha uma reforma equilibrada e que não traga prejuízo nem a setores da economia e nem a estados mas que facilite a competitividade e o investimento no Brasil ou seja o governo tem um aliado no senhor para a aprovação de uma reforma tributária tem um aliado eu vou trabalhar pela reforma tributária é claro que a pergunta é qual reforma tributária essa é a discussão agora eu entendo que é uma maturidade muito grande hoje e uma necessidade acima de tudo da gente avançar no sistema tributário brasileiro da mesma maneira que nós fizemos reformas no passado e como eu falei lá no começo da nossa conversa o PSDB é um partido que sempre foi reformista buscou modernizar o estado brasileiro foi assim com o plano real com a previdência com os bancos públicos com uma série de ações que trouxeram melhorias no plano nacional estruturante em termos de país em termos de funcionamento das instituições e a reforma tributária no meu ponto de vista ela se faz presente faz urgente e agora não vou ser contra por contas de questões políticas a sua favor Ok Eduardo Rida é o governador do Mato Grosso do Sul pelo PSDB muito obrigada por participar dessa entrevista aqui com a gente fica aberto não sei se o senhor tem mais algum ponto que eu esqueci de perguntar sobre política nacional a gente abordou vários assuntos é coisa mas só agradecer a oportunidade e dizer que eu sou uma pessoa que todos trabalham pelo Brasil e que divergências políticas muitas vezes elas podem se colocar de uma maneira mais presente ou menos dependendo do tema mas que a gente tem que tratá-las com serenidade e com conhecimento com profundidade e não na retórica política tão somente então o governo vai ter um aliado aqui no estado para todas as ações que forem pelo bem do Brasil e vai ter um adversário crítico na verdade não adversário em ações que eventualmente nós não entendamos como benéfica para o Brasil eu acho que esse é o espírito e a essência da democracia ok obrigada governador de nada um abraço Júlio obrigado um abraço obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto